Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje, vamos falar sobre um assunto que pode fazer você pensar duas vezes antes de pegar a estrada, as 10 estradas mais perigosas do mundo. Essas estradas são conhecidas por suas condições extremas de condução, que podem incluir penhascos íngremes, curvas sinuosas, condições climáticas adversas e falta de proteção. Para os motoristas que se aventuram nessas estradas, é importante ter as habilidades necessárias de condução e estar ciente dos riscos envolvidos. Então, prepare-se para ver algumas das estradas mais assustadoras e impressionantes do mundo. Vamos começar! Estrada de Ana, Havaí A Estrada de Ana é uma estrada cênica de 109 km de extensão que atravessa a costa leste de Maui, no Havaí. A estrada é incrivelmente estreita, com curvas fechadas e muitas pontes de madeira. A estrada também é conhecida por ter muitos trechos não pavimentados e escorregadios, o que a torna perigosa para motoristas inexperientes. Estrada de Zogila, Índia A Estrada de Zogila é uma estrada de montanha de 9 km de extensão que liga Cachemira-Ladak, na Índia. A estrada é íngremes e penhascos perigosos. Além disso, a estrada é frequentemente afetada por deslizamentos de terra e avalanches, o que a torna ainda mais perigosa. Estrada de Caracoron, China-Paquistão A Estrada de Caracoron é uma estrada de montanha que atravessa a cordilheira do Caracoron, na fronteira entre a China e o Paquistão. A estrada é incrivelmente perigosa, com trechos íngremes e penhascos perigosos. Além disso, a estrada é frequentemente afetada por terremotos, deslizamentos de terra e avalanches. Estrada de Sichuan-Tibé, China A estrada de Sichuan-Tibé é uma estrada de montanha de 2.142 km de extensão que liga Xengu, na China, a Lhasa, no Tibete. A estrada é incrivelmente perigosa, com muitos trechos íngremes e penhascos perigosos. Além disso, a estrada é frequentemente afetada por terremotos, deslizamentos de terra e avalanches, o que a torna ainda mais perigosa. Estrada de Selvio Pes, Itália A estrada de Selvio Pes é uma estrada de montanha na Itália, com uma altura de 2.757 metros acima do nível do mar. A estrada é conhecida por suas curvas fechadas e íngremes, o que a torna perigosa para motoristas inexperientes. Além disso, a estrada é frequentemente afetada por condições climáticas adversas, como neve e gelo. Estrada de Goliang, China A estrada de Goliang é uma estrada de montanha na China, construída por moradores locais em 1972. A estrada é incrivelmente estreita, com muitas curvas fechadas e penhascos perigosos. Além disso, a estrada é muito íngreme em alguns trechos, o que a torna ainda mais perigosa. Apesar disso, a estrada é uma atração turística popular devido às suas vistas deslumbrantes. Estrada de Death Road, Bolívia A estrada de Death Road, também conhecida como Estrada da Morte, é uma estrada de montanha de 69 quilômetros de extensão que liga La Paz a Coroico, na Bolívia. A estrada é incrivelmente perigosa, com trechos estreitos e sinuosos e penhascos íngremes sem proteção. Além disso, a estrada é frequentemente afetada por deslizamentos de terra e condições climáticas adversas. Estrada de James Dalton, Alaska A estrada de James Dalton é uma estrada de 666 quilômetros de extensão que liga para o Doe Bay Alive-N-Gold, no Alasca. A estrada é conhecida por suas condições difíceis de condução, com muitos trechos não pavimentados, gelo e neve. Além disso, a estrada é muito isolada, o que significa que a ajuda pode estar a horas de distância em caso de emergência. Estrada de Atlantic Ocean, Noruega A estrada do Oceano Atlântico, na Noruega, é uma estrada de 8,3 quilômetros que liga as ilhas de Averia e Eide. A estrada é conhecida por suas vistas espetaculares, mas também é perigosa devido às condições climáticas adversas. Além disso, a estrada é muito estreita e sinuosa, o que a torna difícil de navegar para motoristas inexperientes. Estrada de Skippers Canyon, Nova Zelândia A estrada de Skippers Canyon é uma estrada de montanha de 22 quilômetros de extensão que liga quem estiver Skippers Canyon, na Nova Zelândia. A estrada é incrivelmente estreita, com muitas curvas fechadas e penhascos perigosos. Além disso, a estrada é muito índice em alguns trechos, o que a torna ainda mais perigosa. A estrada é aberta apenas para carros com tração nas quatro rodas e motoristas experientes. E assim terminamos nossa jornada pelas dez estradas mais perigosas do mundo. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e interessante para vocês. Apesar das condições extremas de condução que essas estradas apresentam, muitas delas são rotas importantes para o transporte de pessoas e bens em várias partes do mundo. É importante lembrar que a segurança na estrada é uma responsabilidade de todos os motoristas, e que a precaução e a preparação são fundamentais para evitar acidentes. Até o próximo vídeo!